A partida é do Flamengo, mas carioca só no pôster. Não dá onde? José do Norte, o Padre Cícero. 17 mil torcedores comparecem. Em vez da bandeira, o guarda-chuva. O Santa começa em cima, nas bolas paradas o maior perigo. Mas o Flamengo tem Edilson. Ele aproveita o descuido tricolor e não perdoa. 1 a 0. Anderson Luiz chuta. A bola bate no juiz Márcio Recende de Freitas. Luizinho agradece o passe e com a categoria de quem sabe o que faz com a bola nos pés, faz um golaço. Tem que ter muito boa pontaria para me pegar na corrida e a bola voltar. Acabou sobrando para mim e o Júlio César estava fora do gol e eu toquei por cima dele. Sobrou com o Luizinho, o goleiro está fora, tentou por cobertura. No segundo tempo, a chuva aumenta no gramado. Os jogadores parecem mergulhar. Joãozinho não mergulha, ele tabela até com a água e faz Santa Cruz 2 a 1. Um gol feito na raça. Vira, vira, lava a alma do torcedor. O Santa passa a crise para o Flamengo, que está na vigésima quarta colocação. A gente vai continuar trabalhando. Eu tenho certeza que a gente vai...